Aí, de glocado e de radinha, todo dia eu tô feliz De glocado e de radinha, todo dia eu tô feliz Na roda pelos acessos, fazendo o que eu sempre quis Na roda pelos acessos, fazendo o que eu sempre quis Baleando o alemão, deixando as puta feliz De glocado e de radinha, todo dia eu tô feliz De roda pelos acessos, fazendo o que eu sempre quis Baleando o alemão, deixando a puta feliz Dando tiro nos alemão, deixando a puta feliz